Galera, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para falar da minha PCP Javali. Eu adquiri ela lá com o nosso amigo Alexander. Quero agradecê-lo desde já pela atenção, desde o primeiro dia da compra, da informação, da prestação de serviço, das dúvidas. Tem uma semana que eu estou com ela e até agora sempre fui muito bem atendido, até o pós-venda foi muito bom. A minha é uma PCP Javali 5.5, frame longo, do Canon SMS. Estou usando uma luneta 6x24x50 da Victoroff, FFT, mas o objetivo é que a Javali é muito potente, potente demais. Me surpreendeu bastante. Quero agradecer ao Alexander por ter me incentivado a ter comprado essa carabina, porque eu não me arrependi. Recomendo para todos aí e vou deixar o telefone dele aí no vídeo, beleza? Um abraço! Obrigado!